Sobe antes Pegou bastante do Guendalf Olha o guia ali Olha o guia arrochado Vamos lá Paradinha aqui pra Descansar o nosso guia aí Beleza, uma paradinha O famoso Lula Olha o antes aí E aí Anderson, tranquilo a subida? Bacana, tranquilo Tranquilo que nem um grilo Tamo junto A visão tá começando a ficar massa Chegando aqui Na pedra Pedra pelada Caramba, a vista Olha a coisa linda Masão verde Ventinho agradável, hein? Olha aí o mazão verde Coisa linda Fala pessoal Tô aqui com o Anderson Com o Lula Nosso guia aqui A gente tá na Serra Grande 1 E a gente vai fazer aqui um giro Um panorâmico aqui Um 360 graus O Lula mostrando pra gente O que é que tem aqui na região Beleza? Bem, esse aí Essa aqui Essa na nossa frente ali Tu tá vendo É a Praia do Rio Branco A Praia do Rio Branco Lá é Boa Vista Aquela região toda é Boa Vista E aí tu vai tendo ali Depois de Boa Vista Tu vai ver as duas Serras Peladas Que a gente chama também De Serra do Pampinha É Serra Pelada Dentro do Município do Cantar Que aí tu vai andando Vai girando devagar Aí tu vai ter a Serra do Cantar Aí a Serra do Cantar Tu vai ter lá na frente As Nascente do Arraia Aí tu vai virando pra cá Tu vai ter a Serra da Lua O Complexo da Serra da Lua Esse Complexo de Serra aí Tu vai ver na tua frente aí Olha lá como é grande É um Complexo de Serra Ela vai, é uma cordilheira Aquilo ali já é a região Bonfim? Ali já é região não Ali já é Já é É Cantar Bonfim tá mais pra frente Bonfim tá lá Depois daquelas Serras Ah Bonfim é que faz fronteira aqui com A cidade que faz fronteira com a Guiana Com a Guiana e com o Cantar Aí vai Vai seguindo aqui ó Nessa direção Aí vai pro rumo do sul do estado Aqui já é direção do sul do estado Uhum Aí a Serra Grande E aqui atrás a gente tem a Serra Grande Serra Grande Aqui nós estamos no pé dela Serra Grande E do outro lado da Serra aqui né Lula Tá o Rio Branco O Rio Branco Sim Nessa direção aqui A gente vai passar no Rio Branco Que tá passando lá Aí tem aqui a véu de noiva Aí o Rio Branco tá lá ó Aí ele passa aqui por trás Isso Aí Isso aqui no inverno a água desce com vontade Desce aqui Esse lugar aqui As águas são muito bonitas Porque Quando chega aqui o mês de abril Que é que nem agora Começa a chuva Aí o que que acontece Aqui as águas elas começam As primeiras águas Elas não são muito boas Então não é bom você vir Logo que começa a chuva Você vir querer acampar Ou fazer qualquer coisa Porque A água ela tá lavando o chão E nesse chão tem fezes de animais Uhum Então essa água não presta Então você tem que deixar As primeiras águas correr Aí depois você vem tomar banho Aí você vai encontrar Uma coisa maravilhosa E aqui a gente tem a vila Da Serra Grande 1 Vila da Serra Grande 1 A gente costuma fazer muito pessoal Sai de Boa Vista Pedalando Aí vem por lá Passa aqui pela vila E aí vai em direção A Serra Grande 2 A outra vila que tem lá Na frente Show de bola Obrigado aí Lula Pela explicação Valeu meu irmão Tamo aí Tchau 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 Tchau